Boa noite, amados, a gloriosa paz do Senhor a todos. 1ª Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, diz o seguinte Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Independente se você está sofrendo, se está na luta, se está na prova, seja grato. Se você está angustiado, se está com problemas, se está com dificuldades físicas, se está desempregado, Seja grato, porque Ele é Deus de qualquer forma. Não adianta você falar assim, não murmure, seja grato em tudo. Você está mal, suas provas não passam, as suas contas não param de chegar, seja grato, agradeça, glorifique o nome do Senhor, porque Ele é Deus. Quando você se sente rejeitado, humilhado, ou quando você for abençoado, quando a sua vitória chegar, Ele é Deus. Seja grato em todos os momentos da sua vida. Quando você for exaltado, seja grato em tudo o que você fizer, em tudo o que está acontecendo na sua vida, seja grato. Não reclame, não murmure, antes agradeça a Deus, glorifique o nome de Deus, porque Ele é Deus em qualquer situação, em qualquer circunstância da sua vida. Você está passando por lutas, por provas, por angústias, seja grato. Em nome de Jesus, nós sabemos o seguinte, resumindo, resumindo, esse vídeo, digamos que não está longo ainda, mas no caso, resumindo, tem dia que é muito difícil, tem dia de lutas, de provas, de angústias, de murmurações. Mas Ele é Deus, e tem dias de bênção. Em tudo o que você tem que ser, tem que ser grato a Deus. Obrigado, Deus. Glória a teu nome, Deus. Louvado seja o teu nome. Obrigado, Deus, por estar passando por provas, por lutas, por angústias. A partir do momento que a tua vitória chegar, você tem que ser grato. Obrigado, Deus, por ter me abençoado, em nome de Jesus. E não reclame, não murmure. Antes, adore, glorifique, seja grato a Deus. Para a honra, glória, louvor, adoração do nosso Deus, fique na paz do Senhor, a gloriosa paz do Senhor. E não se esqueça, em tudo dai graças. Em nome de Jesus, tem misericórdia. Em nome de Jesus, uma boa noite. Tchau, tchau.